Música Em dia de apresentação do goleiro Fernando Pras que trocou o Vasco da Gama pelo Palmeiras o Grêmio Esportivo Osasco que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir de janeiro jogou diante do Palmeiras que também estará jogando nesta competição em dois tempos de 50 minutos e debaixo de um sol muito forte as duas equipes fizeram um jogo equilibrado mas o Grêmio Esportivo Osasco teve mais chances e por pouco não saiu com a vitória diante do Verdão Música 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 O que é isso? Bom, gostei do meu tempo, mas vamos manter essa mesma pegada, a mesma pegada. Bom, gostei do meu tempo. 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 Bom, gostei do meu tempo.